olá tudo bom bora lá continuar então com a segunda parte do vídeo sobre a seção nossos serviços então vamos vir aqui no nosso arquivo nosso projeto e abrir aqui o nosso service.html.wik então a gente vai tirar os campos, a primeira coisa a gente vai fazer o seguinte, a gente vai renomear essas classes onde tiver sample eu vou colocar service, vou mapear todo mundo aqui, vou colocar service, ok beleza, eu não vou ter o campo de imagem então já vou tirar ele daqui o headline eu vou ter, o description também e esse link text e o link também eu não vou ter, ok aqui nesse h1 eu vou colocar um spam entre esse conteúdo para mim ter um controle maior sobre esse conteúdo futuramente então é bom colocar um spam no conteúdo de títulos opa, fiz uma coisa errada aqui ok beleza, aqui tá tudo certo descrição, aí aqui na minha parte que vai ser, deixa eu conferir se é services ou service é services, tá certo então eu vou fazer um for aqui pegando todos os conteúdos todo aquele conteúdo que foi colocado dentro da minha seção de services que vai ser equivalente a cada conteúdo desse que é um ícone, um título e uma descrição e vai montar para mim aqui a estrutura então aqui eu já estou utilizando algumas classes padrões do gantry que é a ggrid e gblock para construir o grid então ele já vai ficar para mim de uma forma que eu consigo trabalhar com os itens lado a lado como está aqui uma coisa que eu vou fazer aqui é perguntar se existe algum conteúdo para esse título para esse subtítulo e para essa descrição que seria essa parte aqui se existe esse título se existe essa descrição se existe algum conteúdo então aí sim ele mostra o html fazendo isso a gente evita deixar tags em brancos no nosso projeto então eu vou vir aqui copiar esse aqui que é essa mesma lógica coloco e fecho faço a mesma coisa com os outros esse subtítulo eu acho que eu vou colocar aqui um html aqui eu vou deixar o h4 e aqui eu vou deixar o h3 ver se é melhor assim aqui o nosso título está em h2 deixa eu verificar está em h1 então eu vou colocar aqui h2 é interessante deixar somente um h1 na página aqui o h1 já está lá no slideshow então aqui já fica o h2 h3 aqui um h4 deixa eu fechar ele aqui a4 ok e aqui seria a descrição também coloco essa condicional e aqui eu vou colocar um p aqui parágrafo certo só preciso agora aqui é title aqui vai ser subtitle description ok agora eu acho que carregando a página lá eu acho que já vai aparecer algum conteúdo deu vamos verificar deu um erro vamos verificar por que logicamente eu esqueci de fechar esses ites aqui com certeza deve ser isso beleza vou conferir de novo apareceu somente os ícones a gente ainda fez alguma coisa errada tá esse particle aqui ó não é particle é tudo ss ele tá vindo aqui do meu for né então como não existe particle então ele não deu falso na condição então por isso ele não mostrou os campos agora eu acredito que vai dar certo agora sim enfim os conteúdos estão todos aqui beleza agora a gente vai estilizar esse particle deixando da mesma forma que tá aqui no nosso layout então a primeira coisa que a gente vai estilizar aqui vai ser o nosso título ou seja a gente vai criar a variação desse título então onde a gente faz isso a gente vai fazer aqui no nosso arquivo sss essa parte em sss aqui dentro da nossa parte em reviagens a gente tem um arquivo chamado variations a gente até já tinha alterado ele tiramos aqueles blocos e colocamos os titles então a gente vai colocar toda a estilização do nosso título 1 que é o que está setado no nosso home no nosso particle que é o variation title 1 e a gente vai fazer a nossa estilização dele aqui a gente poderia muito bem criar essa estilização toda no nosso arquivo de sessão service né ficaria um estilo isolado para aquele particle mas eu quis mostrar aqui esse esquema de variação porque você pode estar utilizando isso nos seus projetos para todo o conteúdo que for utilizar esse mesmo estilo então você padroniza um estilo para todo o seu projeto quando você for usar um particle dentro do seu projeto um particle, um módulo ou alguma coisa onde você vai aplicar a variação title 1 então ele vai pegar esse estilo e vai aplicar para outro lugar que você esteja colocando o seu particle ou o seu módulo ou o seu outro tipo de conteúdo assim você reutiliza um padrão de estilo beleza então vamos lá aqui eu vou abrir a tag h2 porque eu vou trabalhar com o h2 e já vou deixar ele centralizado com todo maiúsculo vou deixar a posição relativa e colocar a fonte de acordo com o que está no meu layout que é 36 pixels até aqui até aqui convertei para RAM até aqui para padronizado e aqui para padronizado e aqui para fixos beleza e aqui o resultado o estilo foi aplicado agora a gente precisa colocar esse tracinho por baixo como é que a gente vai fazer isso nesse caso como é um estilo que tem que ser replicável então esse tracinho tem que vir quando eu aplicar essa classe então a gente vai usar aqui o recurso do pseudo-elemento da CSS que é nesse caso nosso que a gente vai usar o after a gente vai colocar aqui comercial 2.after e vamos gerar um elemento diretamente usando o CSS vou aplicar aqui o estilo então o after ele sempre tem que vir com a propriedade content nesse caso a gente vai gerar um conteúdo sem nada a gente vai só estilizar ele aí o que vai fazer o efeito vai ser a borda então a gente coloca aqui uma borda define a cor nesse caso aqui a gente vai usar a cor primária uma borda o tamanho da borda de 5 pixels o tamanho desse elemento redefinir aqui 70 que eu verifiquei aqui no layout é mais ou menos 70 pixels o estilo da borda vai ser solid coloquei a posição absoluta para deixar ele livre em relação ao elemento H2 e coloquei um bordo aqui de 20 pixels menos 20 pixels deixando um pouco mais para baixo para dar esse espaçamento do título para o traço certo? vamos conferir como é que ficou perfeito agora a última coisa que eu preciso fazer é centralizar ele de acordo com o nosso título centralizar diretamente na página como ele está com o posicionamento absoluto eu não consigo centralizar via via tag text-align por exemplo então para centralizar isso eu vou usar o recurso do flexbox então eu vou usar aqui um mixing que vem do próprio do Burble e o Gantry 5 já implementa já tem aí como dependência no seu projeto do Burble que é o mixing de display flex então eu ponho aqui um include display que ele já gera colocando esse mixing ele já gera para mim os prefixos para navegadores antigos então isso aí já agiliza a minha vida então transformei o H2 em um sistema flexbox agora eu venho aqui e coloco a propriedade justify content e jogo para center então ele vai pegar todos os elementos que está dentro do H2 e jogar e centralizar então isso aqui mata esse problema vamos conferir perfeito vou terminar a segunda parte por aqui na terceira e última parte a gente vai estilizar os tópicos além de fazer as configurações responsivas ok? e aí e aí